Essa questão da medida provisória era para tratar de empresas multinacionais. Já foi introduzida a questão da dívida agrícola. Segundo lugar, senhor presidente, não fica claro, é o seguinte, são 10 anos a 3%. Nós somos favoráveis a socorrer, sim, produtores pequenos, pequenos, vítimas de desastres. Mas isso não fica claro no texto. Essa é que é a questão. Os grandes, é que serão os grandes beneficiários. Por 10 anos a 3% ao ano. Então, rigorosamente, adotar prorrogações deste porte, sem uma discussão maior, não é possível fazê-lo. Por isso, por precaução, o pessoal vota não. Por precaução.